Agora 7h02, chegou a hora da gente bater um papo aqui no radar, sendo transmitido de São Paulo para mais 10 cidades, vamos para a chamada. Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Arassatuba, Recife, Alô Fortaleza, Brasília, Salvador, Maceió, Aracaju e também para o mundo todo pelo nosso aplicativo, pelo site também novabrasilfm.com.br e nosso canal do Youtube ao vivo, youtube.com.br, arroba Nova Brasil Vídeo. E hoje a gente vai conversar com a atriz Drica Moraes, ela tem uma carreira premiadíssima no teatro, fez diversas peças, só lembrando algumas aqui, A Primeira Vista, Ordem do Mundo, Notícias Cariocas, Mamãe Não Pode Saber, Vitor ou Vitória. A Drica também tem uma carreira extensa na TV brasileira, atuando nas novelas O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Império, Verdades Secretas, entre outras. E ainda a Chica da Silva, que lhe rendeu o APCA de melhor atriz. Ela também se destacou nas séries da Globo como Sob Pressão, Justiça, Doce de Mãe e Queridos Amigos. Muito bem, no cinema a Drica atuou em Getúlio, Bruna Surfistinha, O Bem Amado, Os Normais 2, entre outros. Agora, ela é protagonista do longa Pérola, dirigida por Murilo Benício, aliás, tem que citar também os outros, que é essa série que eu estou maratonando agora. A gente vai falar disso tudo e muito mais, seja muito bem-vinda ao Radar, Drica Moraes. Alô, Drica. Ah, muito. Olá, olá, Roberto, olá, Lorena, ouvintes da Rádio Nova Brasil FM, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Olha, Drica, a gente vai tentar falar aqui do Pérola sem dar muito spoiler, sem estragar muito a coisa, porque é um filme que tem diversos momentos emocionantes e eu acho que seria um pecado se a gente entregasse tudo aqui. Mas vamos lá. Primeiro, só para a gente esclarecer, Pérola é uma adaptação de uma peça muito famosa, escrita pelo Mauro Razi e trata da relação dessa mãe, da Pérola, uma personalidade forte, controladora, relação que ela tem mais diretamente com o filho dela, que é o Mauro Razi, né? E também em relação à família. Qual foi o seu primeiro contato com esse texto? Você já tinha visto a peça? Acho que sim. É, nos anos 90, acho que Brasil inteiro, eu tenho a sensação de que todo mundo viu essa peça. Foi em 95, eu acho, que foi a estreia, eles ficaram sete anos em cartaz. Foi a segunda peça do Mauro. O Mauro foi um dos maiores autores de teatro que a gente teve no Brasil no final do século passado e que pouca gente conhece porque ele partiu prematuramente. E eu fiquei muito impactada com a peça. Eu já tinha visto a estrela do lar, que era uma peça que falava também de família. Ele usa em toda a sua obra os arquétipos de pai, mãe, filho, tias, a mãe que não morre. E ela tem... Ele usa esses arquétipos e ele faz sempre uma intertextualidade. Ele sempre usa... Na estrela do lar, ele usava também já o cinema. E em Pérola, não. Em Pérola era peça, era aquela mulher na construção daquele futuro, naquela formação da identidade daquela família, nos sonhos dela, que são os sonhos de qualquer mãe, da classe média, de qualquer lugar, assim, creio que tenha identificação. Ela quer os filhos bem encaminhados, ela quer ter um pouco de conforto, ela quer ter uma casa com uma piscina. O filme gira em torno da construção dessa piscina. Então, eu fiquei muito impactada. E a atuação da Vera era uma coisa, assim, estonteante, né? A Vera é esse trovão mulher, né? Essa mulher potente, né? Com a voz, aquele vozeirão. Ela é de Bauru, que também dava um charme especial à coisa. E depois, lendo, eu convivi com o Mauro, porque o Mauro escreveu essa peça em homenagem à mãe. Depois que ela morreu, ele escreveu essa peça pra ela. E depois que o pai morreu, ele escreveu uma peça pro pai, chamada O Crime do Doutor Alvarenga. E o Mauro me convidou pra fazer essa peça. Eu fiz essa peça com o Mauro. Eu era filha nessa época. Eu era jovenzita, fazia filha. E o Paulo Otrã era o pai, era o Vado. E a gente foi pra Bauru, a gente saiu lá há um tempo. Então, quando o Murilo me chamou, eu tinha um pouco desse imaginário bem construído. Muitas coisas já dentro de mim, daquela gente, daquela prosódia, da Vera, dos bauruenses que eu conheci. Enfim, e da própria ideia de família, que eu acho que é uma coisa bem universal. Universal, é. Eu acho que o filme não tem local, não tem data. Essa coisa de família é muito prosaica, é muito nossa, é muito comum. Ao mesmo tempo, vendo o filme, a gente tem a sensação que a gente conhece essa família muito brasileira, como você falou, esses sonhos todos, essa vontade de você... O sonho da classe média, né? A casa própria, além disso, um quintalzão, como ela fala, né? E de ver os filhos bem encaminhados. Mas é uma história universal, né? Eu acho que sim. Eu acho que é assim, o filme ainda se passa ali entre a década de 80, 70, 80, né? É um mundo pré-globalização. Então, os sonhos da classe média eram os mesmos, assim. Eram muito simples, né? A gente não queria ter Rolex. Não queria mandar o filho para o exterior, para estudar fora, fugir de guerra, de coisas. A gente queria ter uma casa bem construída, simples, com algum conforto. E queria os filhos honestos e... Com trabalho, assim, estável. Eu acho que ainda é, na verdade, o sonho da classe média. É que a classe média vem se transformando um pouco, né? Ela foi muito achatada. Não sei onde está a classe média direito hoje mais, mas é um filme que fala um pouco da gente. É um filme que fala de todo mundo. Sim. Será que a piscina, hoje em dia, seria os seguidores? Milhões de seguidores, Drica? O sonho da Pérola seria a capa-famosa? Não, eu acho que o sonho da mãe, não. Acho que a mãe não está ligada nisso, né? Isso é o sonho, talvez, do filho, né? Dos filhos, alguma coisa assim. Não sei, também. Pode ser que eu esteja enganada, iludida. Mas todo mundo que vê o filme, sai com uma sensação de simpatia por aquela família, como que se reconhecesse nela. É o feedback que a gente tem de todo mundo que assiste o filme, de uma profunda emoção, de uma profunda conexão com a sua família. Todo mundo sai com vontade de ligar para alguém, com vontade de ligar para um amigo, para um irmão, para a mãe, para o pai. Estou em falta com o meu pai, estou em falta com a minha mãe. E promove uma certa sensação de reunião, sabe? De religamento com as coisas que valem a pena na vida e as coisas simples que valem para... Totalmente. As coisas simples da vida. E, como você falou, é um núcleo familiar que ele abrange também, né? A tia e tudo mais. Não se restringe só pai, mãe e filho. Agora, é impressionante a sua transformação. Drica Moraes, você nasceu para fazer pérola. Mulher, porque, assim, ela é uma personagem, né? Assim, esplendorosa, né? Então, ela tem uma presença marcante. Mas, ao mesmo tempo, super emotiva. Eu não sei nem qual o signo da pérola. Mas, é assim, as transformações de uma mesma cena. Você vê ela, sei lá, dando uma bronca, mas se emocionando. É divertida, né? Tem humor, é exuberante, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher que, às vezes, se mostra ali fragilizada. Enfim, quando você sentiu que você já tinha dominado essa personagem? Quando é que ela baixou para você? A pérola, você sentiu, assim, tanto na parte, né, de você se caracterizar, né? Achar onde é que está essa voz, esse registro que te deixou confortável, até você sentir que era a sua pérola, não a pérola que já tinha sido feita, né? É, eu acho que o figurino, essa coisa toda ajuda muito, né? Eu tenho pouquíssimo cabelo, isso tudo aqui é mega hair. Eu tinha... Eu estava com o cabelo super ralinho na época, parecia um pintinho. E aí, eu botei um monte de peruca, assim, já me senti, né? Toda empoderada. E a coisa do sotaque, eu acho que eu fiz uma certa mistura de coisas que eu já tinha feito, um pouquinho, eu sou boa de prosódia, assim, eu tenho um... Fiz alguns personagens ali do interior de São Paulo, já fiz uma caipira. Então, acho que eu fui juntando ali um pouquinho, a gente como coletivo também, como grupo, eu, com a Cláudia Missura, com a Lavilha Panunzio, com a Mariana Armelini, Rodolfo Vaz, enfim, tinha o Léo Fernandes, tinha cariocas brasileiros, Valentina Bandeira, a gente foi inventando o nosso jeito de falar bauruense. E o aspecto, assim, mais da personalidade da pérola, na verdade, eu acho que... Acho que todo mundo, toda mãe tem uma pérola dentro de si. A gente sabe o que é esse amor louco por um filho, esse amor avassalador, né? Muitas vezes descompensado, às vezes a gente vai demais e pede perdão e se arrepende. Eu acho que a gente... A gente sabe como é profundo e cheio de camadas, esse amor por um filho, né? A gente sabe como a gente erra, a gente sabe como a gente acerta. E eu tenho uma pérola em casa, que é minha mãe, que é uma super pérola. Eu sou mãe solo, aqui tenho um filho que todo dia ele me perguntava, mãe, já saiu do personagem? Já que se casou? Que nem a fala que tem, né? Às vezes eu chegava casando junto. Não, eu ia falar, você sai de bauru, mas bauru não sai de você. Então a pérola não saia de você? A gente está... Quando a gente está fazendo um pouco, assim, quando a gente está muito imersa num processo, né? É normal a gente ficar com algumas coisas do personagem. Mas pérola é tão amorosa e afetiva e pra cima que não doeu nada fazer, sabe? Sim. Não, é bem bonito. Tem uma coisa que eu notei na pérola que vieram de encontro com memórias minhas, né? Porque a mãe é preocupada com o futuro do filho, no sentido dele ter conforto, estabilidade, mas acima de tudo ela precisa saber que o filho seja feliz. Não importa o que ela escolher no fim das contas. Então isso é muito legal, acho que mexe aí com essa nossa... com essa nossa relação. também, né? De mãe. Eu não sou mãe ainda, né? Estou esperando uma bebê, mas imagino que vocês, como mães, também sintam isso, né? De querer que o filho tenha um conforto, uma vida confortável, né? Todo mundo quer, mas que seja feliz em primeiro lugar. É... Eu acho que a gente sempre cria expectativas, né? Não dá muito pra dizer que ah, não, eu quero que seja feliz e ponto. A gente cria um pouco de expectativa e aí vem a realidade, se impõe, e as coisas são como elas são e a Pérola passa por essa transformação, que eu acho muito bonito, porque ela passa a amar através da aceitação. A aceitação plena do filho, como ele é, através das escolhas de identidade, de profissão, e aí ela dá um... ela dá uma humanizada boa, ela amadurece. Enquanto personagem, eu acho que ela amadurece nesse momento em que ela baixa a guarda, baixa as armas e fala ok, você venceu. Você venceu na vida, tá aí. Criei um filho que tá aí na vida, produzindo, sendo... tendo sucesso no que escolheu e... também não sei se o Mauro não tivesse feito o sucesso que fez, não sei qual seria a reação dela, né? A reação dela, é. Ali a gente não vai saber nunca. Mas é bonita mesmo essa relação que tem, né? E essa curva do personagem e tal, com essas escolhas. Essa curva é linda, eu acho mais bonito da coisa toda, é a coisa do amor e da aceitação mesmo. É, e que vem aos poucos, né? Ela não é de imediato, né? Ela vai se dando ao longo do filme. Drica, você ser dirigida, já deve ter acontecido antes, imagino, mas você, nesse caso, Pérola, foi dirigida pelo Murilo Benício, é o segundo longa dele como diretor. Que diferença, que sutilezas você sente nessa direção quando ela é feita por um ator, alguém que conhece também o seu ofício? Eu nunca tinha sido dirigida no cinema, no audiovisual, por um ator. E eu fiquei muito, muito impressionada com o Murilo, assim, com a capacidade dele de empatia mesmo, de se colocar no lugar de cada um de nós, de cada ator, de entender o processo de cada um, de aceitar cada um com as suas coisas, com o seu processo, o jeito de inventar o personagem. E, ao mesmo tempo, uma precisão enorme no que ele queria. Então, ele tinha um filme muito bem desenhado na cabeça, ele andava com o storyboard que ele fazia, assim, ele tinha o desenho de tudo, mas ele também estava aberto para improviso, ele estava aberto para o que o ator trazia. E o respeito absurdo, sabe, pelo ator. Eu acho que é um privilégio de poucos diretores, assim, poder ser o ator que ele é e dirigir com a qualidade, não só na direção do ator, mas eu acho que, sobretudo, porque eu acho que é onde ele ganha muito, mas na noção do todo. Ele fez um trabalho de edição nesse filme junto com a editor, com a montadora, com a Valéria. É maravilhoso, assim. Eles inventaram janelas que a gente nem sabia que iam ter, lendo o roteiro, assim, né? Aquelas inserções de filmes americanos, aquelas já dando spoiler. Mas ele vai criando o imaginário do Mauro também com... Com essas imagens de cinema. Com flashes de filmes famosos, né? De filmes... E isso foi muito bonito. Achei que foi um acerto, assim, enorme deles. Sim. E constrói muito do imaginário do espectador através da imagem. Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vrica Morales. Tem mensagem dos ouvintes, hein, Vrica? Sim, já, já. Para você. Ah, é? Adorei que vocês viram o filme. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações. Agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente, misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades, novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. Dentro do bolso. Aplicativo, site e streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna. Mais brasileiro. Nova Brasil FM. Olá, meninas lindas. Boa noite, boa noite, mamãe Roberta. E essa menina linda. Meu recado para a Drica é que ela é maravilhosa. Mesmo sendo vilã, os papéis dela são maravilhosos. Esse é o truque. O papel que ela fez na Chica da Silva, no Cravo e a Rosa e tantos outros são maravilhosos. Sensacionais. Um beijo para ela, para vocês, meninas. E um ótimo começo de semana. Uma ótima semana para todos nós. Muito bem. Tem mais mensagem aqui. Muito obrigada. Boa noite, Lorena, Roberta e todos do programa Radar. Presença mais que Lúcia e Drica Moraes, grande artista. E, na minha opinião, uma grande humorista. E eu gostaria de saber da parte dela, como foi a alegria e a sensação de ter participado do grande humorístico, na minha opinião, TV Pirata. Onde ela é composta com grandes nomes do humor brasileiro na época desse programa. Um grande abraço a todos. Ricardo Suáck, Fortaleza, Ceará. Conseguiu ouvir, Drica, a mensagem dele? Eu ouvi sobre um trabalho, TV Pirata, que ele falou. Isso. Como é que foi a experiência? Eu não fiz TV Pirata, gente. Não fez? Ei, Ricardo. Eu achei estranho também. Eu acho que eu perdi essa temporada, então. As pessoas confundem isso, Drica, que você fez TV Pirata? Mas a pergunta foi boa, a pergunta foi boa. Mas essa confusão já aconteceu anteriormente, Drica? Ou não? Eu acho que eu faço parte de uma geração de atores que faz esse tipo de humor dos anos 80, 90, que era essa galera, né? Débora Bloch, Denise Fraga, Cláudia Raia. Eu não sei com quem que ele me confundiu, mas obrigada. Eu reconheço que eu tenho um pouco dessa cara de pau dessa gente. Dessa má demolência. Desse deboche carioca que era a marca um pouquinho dos anos, desse tipo de humor. Do Mauro até. O Mauro escreveu para o TV Pirata. Foi um dos autores do TV Pirata. E era um pouco essa cara desse humor dessa época. Eu me reconheço. Acho que é por isso a confusão. Muito bem. Drica, e quando você vai alternando, teatro, cinema, televisão, seja novela ou minisséries, séries, dependendo da temporada, dos capítulos e tal, falando especificamente do cinema, o cinema, o cinema você começa a filmar e cinco anos depois ele vai estrear. Não sei se esse foi o tempo do Pérola, mas queria que você falasse um pouco dessa diferença que tem. É muito mais imediato uma novela onde você acompanha o seu desempenho e pode ir moldando, pegando sutilezas e tal, ao longo do tempo. E também, dependendo da reação do público, até essa vilã, como foi lembrada, ela pode ficar até mais malvada ou ela pode ser mais suavizada ao longo de uma novela. No cinema, não, é uma obra que você fecha ali, ela acaba da filmagem e só depois você vai ver o resultado. Como é que foi esse ato para você e como é que funciona ao longo da sua carreira esses intervalos em que você só vê o resultado depois de muito tempo? É, o cinema é uma relação com o audiovisual completamente diferente da televisão, da novela, principalmente, que é uma coisa feita na boca do forno do público. Ela é medida por ibope, por seguidores e aquilo comanda um pouco o desenrolar da trama, inclusive, a permanência ou não do personagem naquele estado e nas séries um pouco menos. As séries são feitas com antecedência, a gente já tem um arco do personagem, a gente sabe como é que ele começa e como ele termina e o cinema muito mais, porque o cinema é isso que você falou, Lorena, é um tempo de gestação de anos. A gente filmou, o Murilo me ligou em 2017, eu acho, a primeira vez, aí em 2018 a gente filmou até conseguir dinheiro, até financiar, aí filmamos, aí veio pandemia e aí veio depois qual é o melhor momento para lançar é um tempo muito longo entre o fazer e o exibir, então, eu tive que ver o filme algumas vezes para lembrar o que a gente tinha feito, porque já fazia tanto tempo e a gente ainda pegou uma pandemia no meio, que é um caso à parte, onde as pessoas perderam um pouco o hábito de ir às salas de cinema, as pessoas ficaram muito ligadas na televisão, sabendo que aquilo alguma hora ia passar no streaming, então, a gente vê um pouco as salas vazias e isso dá uma certa tristeza, até porque a gente tem uma cinematografia espetacular, a gente faz filmes maravilhosos, Pérola, então, é um filme, eu acho, sem vender o peixe, mas vendendo, eu acho que ele tem uma característica tão única de gênero, porque é uma comédia dramática, mas ela é tão amorosa, ela é tão afetiva, é tão divertido, é tão engraçado e ao mesmo tempo você sai com o teu coração pulsando, quente, como se você tivesse vivido com aquelas pessoas, como se você conhecesse Pérola, como se você tivesse sido filho daquela mulher, e eu fico com pena dos cinemas não terem essa visitação por falta de hábito, eu acho, por uma questão assim, bem, de uma consequência dessa pandemia, desse isolamento, e depois das questões de ordem política, de não termos lei de proteção, de proteção para o audiovisual brasileiro, de não ter cota de tela, por exemplo, para poder oferecer um filme de altíssima qualidade nas melhores salas e nos melhores horários, às vezes eu vejo no meu Instagram assim, só meio de meia, mas é porque só foi disponibilizado isso pelo exibidor, pela sala de cinema, então, é uma guerra que a gente trava para poder levar um filme para o público, muito bem, mas eu acho uma guerra maravilhosa, porque eu acredito no cinema, eu acredito no cinema como coletivo, naquela tela de 12 metros por 4, e você junto com outras pessoas sentindo coisas e rindo, ouvindo o outro chorar, eu acho aquilo tão bonito. Sim. Essa experiência nada substitui, com certeza. Drica, a Lilian, de Diadema, diz que gosta demais de você, que a novela que mais marcou para ela foi Chocolate Bate com Pimenta, ela disse que já assistiu três vezes a novela. Não, essa daqui está mais... Não esquece de mim, TV Pirata. Ela está ansiosa para ver Pérola, tem muita gente que está ansiosa para assistir. Eu estou curiosa para saber também uma coisa, Drica, qual que é a diferença, claro que a intensidade das gravações deve ser totalmente diferente, mas um personagem de uma série que você vai fazer e de uma novela, tecnicamente, como é que é para você no teu dia a dia como atriz? Em termos numéricos é bem fácil de entender, porque uma novela é gravada de 10 a 12 meses. Uma novela das 9 você grava durante 11 meses, 12 horas por dia de segunda a sábado. Uma série você faz em 6 meses, gravando 12 horas por dia de segunda a sábado. Então, já é metade do tempo no teu ano. então você reserva um semestre para esquecer dos seus problemas, botar todos eles no freezer e cuidar dos problemas do personagem. E uma novela o tempo todo. Aqui o meu filho, coitado, sofreu na época de travessia, porque eu não cuidava dele, eu cuidava do chá e suede. Eu acordava pensando nos problemas do chá e suede. Eu pensava nos problemas do Ari de manhã, de tarde e de noite. Os problemas do meu filho ficavam em segundo plano. Eu cuidava dos problemas dele, dos problemas do meu neto, Tonho. Então, você fica... É uma dedicação absurda uma novela. Realmente, é um mergulho, assim, sem rede de segurança. E um filme é uma delícia, porque você filma em quatro semanas e você ensaia um pouquinho antes e aí você fecha aquele ciclo rápido também. Eu tenho muito prazer no cinema, assim. Nas séries também e nas novelas também, mas você tem que estar preparada para o tranco. Não é sempre que você está com saúde, com disponibilidade. Saúde que eu digo assim, com disposição, podendo, mergulhar tanto no problema do chá e suede. Agora, você falou... Você fica muito ligado nos personagens. Ninguém confundiu? Eu não sou mãe do chá e suede. Drica, quando a gente descreveu, né, Pérola, você até falou, todo mundo tem um pouquinho, toda mãe vai se identificar, tem um pouquinho dessa Pérola, essa mãe tão forte, controladora, mas tão amorosa, né? Se você tivesse que descrever a Drica Moraes, mãe, como uma personagem, como que seria essa Drica Moraes, mãe? Como é que você se vê nesse papel? Olha, eu tenho muito de Pérola no sentido do... da... Bom, essa coisa da expectativa acho que toda mãe tem, né? Né, Lorena? Muito! Eu acho que a gente vai baixando a guarda, mas a gente quer que seja um filho bom, decente, honesto, feliz, a gente quer, a gente não tem como não criar alguma expectativa. Claro que a gente vai lidando com aquela pessoa que tá ali na tua frente, vai entendendo, vai amando ela do jeito que ela é, né? E isso eu passo diariamente com meu filho, né? De compreender um novo ser. Matheus tá com que idade, Drica? 14. 14 anos. Adolescente, então, né? Ainda tem isso. É um novo ser dentro do ser que eu já conhecia. Sim. Então, a gente tem que estar muito aberto, a gente tem que estar no lugar do adulto, a gente tem que estar no lugar da escuta, deixando um pouco, eles quebrarem a cara se precisar, a conta se precisar, e tá na retaguarda. Eu acho isso uma função bem difícil da mãe de adolescente. Mas eu tenho, assim, a minha vida é muito alegre, eu sou bem animada, assim, a gente ri bastante aqui em casa, a gente se sacaneia também, que é uma coisa que eu acho que tem, Pérola, eles riem das próprias, dos próprios, das próprios defeitos, Ninguém, ninguém banca de perfeito, isso eu acho que eu tenho muito parecido com ela, né? Ela é capaz de falar uma coisa no momento seguinte, se desdizer, morrer de rir do que ela disse, vivo cantando dentro de casa. isso que eu ia te perguntar, porque tem cenas, né, no filme que você canta, dança, e tem uma cena, sem estragar, vocês vão acompanhar no cinema, mas, vamos dizer assim, uma cena submersa, foi um desafio pra você? Foi difícil fazer? Teve treinamento? Aliás, essa tá belíssima, essa cena é linda, 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 cena muito poética, né? É lindo, é, naquilo ali foi um truquezinho do Murilo, porque acabou o filme, e a gente foi pra casa, acabou, e aí, três meses depois, ele falou, Drica, faltou um planinho, que eu queria fazer, uma coisinha bem rápida, um mergulho seu na piscina, e aí, a gente foi pra uma piscina dessas de mergulho, de trampolim, de piscina, como é que chama? Piscina olímpica, olímpica, é, de salto ornamental, sim, salto ornamental, uma piscina de 12 metros, e a câmera tava a 8 metros de profundidade, então, eu tinha que descer ali, dar um sorrisinho, bem romântico, assim, bem linda, pra câmera, e voltar, mas ali, quase que foi uma tentativa de ser um assassinato, na verdade, né? Por quê? Eu dei um sorrisinho, mas quando eu olhei pra cima, eu tinha que subir 8 metros, e, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? E maravilhosa, Mas foi linda, eu acho que fecha o filme lindo, a gente já deu todos os spoilers do mundo, né? mas é no final do filme, é. Não, mas é. A pessoa já viu, né? Sim. Bom, então, Drica, convide os nossos ouvintes que estão ansiosos pra assistir Pérola. Nos cinemas. Isso. Não fique esperando o streaming, não, vai ver no cinema. Isso, isso, eu acho que é uma experiência única, já falei, é rock'n'roll, a gente vê com a galera, é muito bom, é um filme pra levar a família, pra ir com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, com o filho, é um filme pra família toda, procure se ainda tá perto da sua casa, num cinema, faz uma forcinha, porque vale a pena ver no cinema. Pérola, de Mauro Razi, dirigido por Murilo Benício, uma linda adaptação da Adriana Falcão, João Abdu, Marcelo Sabac, com um elenco maravilhoso, uma equipe técnica esplendorosa, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, a gente fica com o radar ligado em qualquer música brasileira que toca no filme. É. E a gente ouviu uma que a gente vai encerrar a nossa entrevista. A gente escolheu uma pra encerrar que tem tudo a ver. Então eu convido vocês pra ouvirem agora com a gente aqui, Baby, de Gal Costa, que também faz parte da trilha sonora do nosso filme Pérola. Obrigada, Drica. Gal Costa. Obrigada, Drica. Um beijo, obrigada, meninas. E aí